Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já peço desculpas caso esteja um barulhinho de chuva de fundo, até estava em dúvida se eu gravava ou não hoje, porque antes estava chovendo bem forte, agora deu uma acalmadinha, mas caso eu perceba que vai estar chovendo mais forte, aí eu começo a gritar ainda mais, porque eu estou falando num tom mais alto do que o meu normal, inclusive já deixou só... Eu não tomei um golinho antes, normalmente eu tomo um golinho antes de começar algum vídeo, essa vez eu não tomei. Enfim, então nesse vídeo eu irei regirar Kei e o Jitsu, uma parasita da Babichu, que foi a última música que ela lançou, inclusive a música anterior a essa que ela lançou, eu ainda não trouxe, acho que eu trago amanhã para o canal. Mas vamos dizer porque estou realmente bem curioso, a primeira vez que eu ouvi falar na Kei foi na música da... Rap da Submissão, da Felicia Rock. É, que daí tinha a Misa de Death Note e tinha a Kei de Jujitsu. E daí o Takeiro na época também fez o Rap da Manipulação, que daí era com o Light e com o Ayano Koji. E na época eu não conhecia o Jujitsu, então... Tipo, eu só conhecia a Death Note, né? Então eu pensei que a relação do Ayano Koji com a Kei era similar ao do Light e da Misa, assim, de manipulação. Aí quando eu vi o anime, tipo, a Kei mal aparecia, ela só tinha, sabe, um... Então, sei lá, isso aqui de momentos de tela. Eu fiquei muito curioso, porque na música da Felicia, a verdade é que ela realmente, tipo, tinha, assim, um certo destaque. Aí quando eu fui olhar o anime, cadê a Kei? Não vi ela. Quer dizer, eu vi, mas não tendo o destaque que eu achei que ela teria. Mas teorias que na segunda temporada a personagem esteja tendo mais destaque. Eu ainda não olhei a segunda temporada. Quando eu for olhar a segunda, eu vou querer olhar a primeira de novo, porque faz muito tempo que eu olhei. Então, estou realmente bem curioso. Ainda mais por esse título, Uma Parasita. Já cria umas teorias. Ela descobriu algo e tá meio que tentando manipular o Ayano Koji, talvez. Manipular não, mas, assim, meio que trabalhar junto, sabe? Sabendo, assim, do jeito dele, possivelmente. Não sei, é o único tipo de teorias. Porque eu não acho que seria nem com a Horikita e nem com a Koshida. É bem provável que seja com ele mesmo. Acho que vai ser até o primeiro rap da Kei só mesmo, que eu vejo. É diferente da Felicia, que fez um rap da submissão, que aí sim continha a Kei. Mas só da Kei mesmo, acho que é a primeira vez. Eu estou realmente bem curioso por esse título, sabe? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na thumb novamente. Só pra... É, ela tá com uma carinha, assim, bem dissimulada, né? Agora me despertou ainda mais a curiosidade sobre a personagem. Então, antes da continuidade ao vídeo que eu faço por aqui, por favor, se inscrevam no canal. Que ultimamente não anda tendo, mas estou tentando voltar a trazer os seis vídeos diários. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem... Desculpa. Vou jogar para o canal. Porque agora toda quarta e toda quinta são dias de trazer pedidos de vocês, ok? Então, quarta e quinta tem pedidos de vocês. Deixa eu só botar o fone agora. E vamos ver, né? Três, dois, um e... já! Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. É que ela tem muito... Ser uma aparência muito figurante também, né? Música A partir de agora eu farei de tudo pra cuidar de mim Música O que serve pra masgarar O meu jeito tão fraco Que nunca mais irei Ok, mas se falou sobre o que ela sofreu É o que farei Sinto em suas pedeiros que usarei Pra me proteger Ok, tá tudo isso talvez seja de uma forma que ela mesma Te chame, sabe? Como uma paradita No fundo eu sei que sou uma paradita Tudo cruel Não podem me culpar Por tentar evitar Que voltei a me quebrar Ok Acabei de ver que traumas são esses Nossa Nossa Ah tá, lembrei daquela cena Que eu vi uma vez em algum vídeo Curtiu Esqueço Oi Anokouji O que você faz aqui Não quero que me vejam destruída assim Como é que você sabe tanto sobre mim Será você? Eu não vos perdi no vídeo Ok Porque eu imagino que ela acredite que vai conseguir usar o Anokouji Mas ele que vai usar ela No fundo eu sei que sou uma paradita Quanto cruel Não podem me culpar Por tentar evitar Que voltei a me quebrar Nós somos iguais Você esconde algo até mais cruel Que é sua ferramenta Desde que quiser me proteger Cercada de amigos Cercada de amigos E ainda tão sozinha No fundo eu sei que sou uma paradita Sou tua parasita No fundo cruel Não podem me culpar Por tentar evitar Que voltei a me quebrar Me proteja Apenas me proteja Sou tua parasita Hummm Ok Deixa eu abrir te acabar Ok Enfim Eu pude até entender bastante coisa sobre a Kay Fiquei mesmo bem curioso sobre O que que é aquele trauma ali Que ela sofreu, entende? Mas entendi assim mais ou menos a ideia assim da personagem Justamente ela Dá a entender que ela realmente se sente Mal, não assim com essa questão de Utilizar os outros, mas sim consigo mesma Né, alguém com Bastante, como pode dizer Eu falo problema De autoestima, mas não é isso Também, possivelmente Mas Não é, pode ser sim, né, justamente porque Ela mesmo traz aqui no refrão que ela acaba sendo uma parasita mesmo E parasita não é algo que a gente remete a coisas boas, sabe? Até porque ela chama os outros de hospedeiro também Teorizo, né? Porque eu não acho que a Babitz iria trazer uma música E iria trazer essa forma De falar se a personagem Não trouxesse isso Então o teorizo que ela tem bastante Problemas de autoestima E que ela possivelmente se vê Tá difícil a dicção E daí quando ela Se vê nessa posição de utilizar os outros Ela percebe assim que ela É pouca merda Que ela Não é Grande coisa Ela só tá sendo uma parasita Utilizando ali os outros Pra poder se proteger Pra que ela não sofra novamente Então ela acaba Aceitando Ser a ferramenta Da Ionokoshi Tendo consciência disso Ela sabe Assim como a professora É que a professora sabe, né Tipo Porque o Ionokoshi é lá e tudo Não acho que a Kay saiba disso Mas acho que assim como a professora Ela também assim Já tava tipo Hum Sabe Meio Meio esperta, né E Então ela percebe que tem algo ali Como personagem Tanto que ela até traz Que ele tem algo mais cruel do que ela E aceita ser a ferramenta dele Contanto que Ele a proteja O que acaba sendo Basicamente o que ela queria mesmo, né Achar um novo hospedeiro Né Alguém assim Que fosse Como pode dizer Quer dizer Aí não seria exatamente Uma parasita Dá pra ver assim Mais como uma simbiose Assim Onde um ajuda o outro, né É Acho que sim Enfim Mas eu entendi assim Até essa ideia da personagem Só fiquei mesmo muito Mas muito curioso Sobre que tipo de trauma Kay sofreu Porque a Babix não traz aqui na música Então eu fiquei realmente curioso Mas acho interessante Porque é uma música assim Largue-se-ar Mas de mistério, sabe O que me deixa bem mais Com vontade de olhar o Reolhar a primeira temporada E depois olhar a segunda Mas não posso agora Eu tenho que começar Bleach em breve Nessa próxima semana Eu acho E mais alguma outra série Ou anime Sei lá Mas enfim Ainda assim Eu gostei bastante da música Eu gosto quando a Babix mantém Esse ar de mistério E nenhum momento Ela traga assim Algo que dê Pra entender mesmo Que seja O que Acho que tipo Hoje eu considero Como algo bom Talvez se eu gravasse Outro momento Eu não considerasse Como algo bom Porque ao mesmo tempo Que eu gosto É uma coisa que eu não gosto Sabe Nessa questão de me deixar Curioso assim É uma coisa boa Mas às vezes Eu acho que é uma coisa ruim Sabe É aquele tipo de coisa Que depende do momento A gente gosta Depende do momento A gente não gosta E tudo Mas é que nesse momento Eu gostei Porque já trouxe uma coisa Diferente Sabe Mesmo as músicas Sempre deixa tudo bem claro E aqui Na questão de De como eu posso dizer Da Babix meio que Esquecer a informação De trazer Igual Músicas de outros canais Às vezes Meio que deixam de lado Que dá a entender Que eles esqueceram Aqui Ela deixa bem claro Que ela tem algo Que foi algo Assim Pensado mesmo Em deixar de lado Em manter esse segredo Da personagem Ali Para que o espectador Que não saiba Qual é o segredo Que é o meu caso Fique também Realmente curioso E conseguir me deixar Bem curioso Porque ela está Assim Da entender Que é algo Bem pesado Mesmo E depois Ela deixa bem claro Aquela questão dela Com a Yonokojen Que é o tipo De aliança Muito entre aspas Que os dois personagens Formam Eu não lembro Exatamente Porque a Kei Estava apanhando Ali Que ele encontra ela Lembro que eu vi Aquela cena ali Esses dias Esses dias não É Foi esses dias sim Na verdade Em algum vídeo Assim do facebook Mas Sei lá Não lembro Do contexto Nem nada Fiquei curioso Sobre por que Que estavam fazendo aquilo Com ela E eu fico Tipo curioso Será que a Yonokojen Já estava de olho Assim Sabe Quem mais ele usaria E tudo Ou será que foi Mais coincidência De ele estar lá No momento Enfim Então como música Eu gostei bastante Gosto como Habits Experto Assim Uma grandissíssima Curiosidade Deixe claro O tipo de relação Que ela Acaba tendo Com a Yonokojen E como a personagem Se vê Assim como Alguém que já Sofreu bastante Não quer sofrer mais E se vê assim De uma maneira Negativa Se enxergando Como uma parasita Mesmo Procurando um novo Hospedeiro Para poder Utilizar Mas ali no final Ela acaba se colocando Na posição de ser Utilizada Também né Então eu gostei bastante Até porque no refrão A Babits É um refrão Que repete bastante A Babits Ainda traz o título Da música A gente já lê ali Uma parasita É um título que chama Muita atenção E me chama bastante Atenção também Na música Por mais que Assim o momento De música em si Não tenha sido marcante Pelo título Assim já me chama Atenção Fazendo com que Acabe se tornando Marcante Não pela música Mas Mas pelas duas palavras Em si Uma parasita Um título bem comum Ainda mais como um personagem Como a Kay Sabe Ela tem uma aparência Bem tranquila Bem figurante Mesmo também Mas uma aparência Que eu normalmente Não pensaria nela Dessa forma Como uma parasita Então foi ela Que me chamou bastante Atenção E no refrão Também me chama Bastante atenção Quando ela traz Uma parasita Ainda tem um refrão Que repete bastante Então acaba sendo Que o tipo de coisa Chama ainda mais atenção Só não é Assim É marcante Eu já falo que não é marcante Mas é sim marcante Mas não pela música De fato E sim pelo contexto Da ideia De uma parasita A Kay Como ela Parece ser Sabe Mas enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vou estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau